Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane E você já pensou por que alguns homens não te levam a sério? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links Sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis De como conquistar o grande amor da sua vida Às vezes você conhece um bom e começa a conversar Parece que dessa vez vai dar tudo certo, né? Rola aquela química, aquela troca de olhares O papo é bom, o beijo é bom E aí começa a trocar ideia e tudo mais Começa a trocar mensagens no WhatsApp e blá 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 E aí do nada o cara simplesmente some, te deixa lá ver navios Não te levou a sério, não quis prosseguir com esta relação E você pergunta por que, mas por que será que ele fez isso? Eu vou tentar dar aqui algumas dicas E você faça uma autoanálise para ver se você faz isso A primeira coisa que eu vou destacar aqui É muitas vezes a mulher querer aprestar demais as coisas, sabe? Às vezes você nem conheceu o caso Já começa a falar umas coisas assim, tipo Fazendo um plano juntos Sabe? Começa a apressar as fases do relacionamento Começa a mandar muita mensagem Começa a querer ver a pessoa muitas vezes, assim Sabe quando você tá gostando de alguém Mas você acaba se esforçando em uma situação, sabe? Às vezes por ansiedade Às vezes porque você tem medo de ficar sozinha E vir naquela pessoa a possibilidade de ter um relacionamento mais sério Mas calma, tem que ir com calma Deixa as coisas acontecerem naturalmente E não queime nenhuma etapa Porque todas as etapas, elas são boas aí Para que você tenha um relacionamento saudável A próxima coisa aí é os ciúmes, né? A mulher ciumenta demais Tudo tem o seu limite Às vezes a mulher nem conhece o cara direito Já fica querendo saber a todo momento onde ele tá Já quer proibir o futebol de quarta à noite Já quer, sabe? A mulher quer saber quem é aquela fulana que curtiu a foto dele Quer saber quem é amiga dele Ai, gente, vira uma confusão Vira uma insegurança Uma coisa louca O cara vai falar Mano, essa menina é muito doida, cara Ele vai, ó, fugir, sabe? Enquanto é tempo E no começo do relacionamento O cara não tem nenhum vínculo com você Pra ele é muito mais fácil ele dar no pé, entendeu? Porque a mulher que muitas vezes força uma criação de vínculo Mas o cara tá ali, né? Só observando Outra coisa que a gente pode destacar aqui É a mulher barraqueira, né? Aquela mulher que, sabe? Faz fuzuê por qualquer coisa Cria situações desagradáveis Coloca ele em uma situação constrangedora Cria barraco por qualquer coisa Então, assim, barraqueira Com certeza ele não vai levar a sério Na hora da conquista também Deixa espaço pro cara te conquistar, sabe? O relacionamento tem que ser algo recíproco Tipo, você até pode iniciar ali a conquista Pode até dar o primeiro passo Mas espera ele dar o segundo passo Quando você faz muito, muito, muito E o cara não faz nada Ou quase nada A tendência é que ele não vai te levar a sério E olha, tão fácil assim, sabe? Eu não precisei fazer nada Essa menina faz tudo por mim Me trata como um rei, sabe? Faz tudo que eu quero Ela faz todo o papel, né? Conquistou Enfim, gente Deixa o cara também fazer a parte dele, tá? É importante Você pode até dar o primeiro passo Aí você deixa ele dar outro passo Aí ele dá outro passo Você dá o seu passo, entendeu? Porque se não, não dá O cara vai achar, sabe? Ah, tudo muito, muito fácil Porque tem homem que ainda tem essa mentalidade, né? E realmente, até a mulher, assim Se você pensar bem Um cara que você, assim É... sabe? Se esforçou pra agradar Pra conquistar Como se você vai dar mais valor Do que aquilo que veio na tua mão O cara é um banana Faz tudo que você quer, sabe? Faz tudo por você Se joga nos seus pés, sabe? Cara, a tendência de você valorizar uma pessoa assim É quase zero Quase nula Então, assim Deixa ele fazer a parte dele também E por fim, a liberdade, né? Muitos caras não vão te levar a sério Porque você já começa Desde o início Não é nada dele Começa a tosar a liberdade dele, né? A de tal, o que ele faz, o que não faz Tem mulher que começa até a querer mudar O jeito que o cara veste, sabe? Gente Não, né? Você tem que aceitar a pessoa como ela é Com os amigos que ela tem, né? Depois, com o tempo Você até pode aconselhar Alguma coisa que você vê, assim Que, sabe? Que não tá tão certo Assim, que você percebe Alguma amizade Que não seja uma amizade saudável Enfim Mas no começo do relacionamento Ficar fazendo isso Com certeza não vai te levar a sério Vai te dar um pé E bola pra frente, entendeu? Então é isso Se você de casa gostou Dessas dicas Me deixa aqui embaixo Porque a sua opinião É muito importante pra mim Não se esqueça do like Da sua inscrição Me siga lá nas redes sociais Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau Tchau